O sucesso de uma montanha é bastante efêmero. A equipe brasileira chegou, conseguiu chegar ao topo. 360 graus de visual. Naquele momento da minha vida, naquele momento da minha carreira, eu consegui fazer aquilo. Talvez você não consiga fazer de novo. Talvez tenha sido o highlight da sua vida. Tenho medo, tenho medo de me machucar, mais do que de morrer. Mas, correr um pouco de risco faz parte de eu poder viver algumas coisas meu, muito, muito legais. Eu já pensei várias vezes em deixar de fazer escaladas perigosas. Mas, o perigo também tem a ver com o seu estado de espírito na hora. Tem dia que você acorda corajoso, tem dia que você acorda medroso. A via não é a mesma todo dia, assim como você não é o mesmo todos os dias. Música Música Vamos lá. Quanto mais você se dedicar, mais alta vai ser a sua meta. E, pô, não tem quem só tem sucesso. Isso não existe. Fracassar é o aprendizado para o sucesso. É lógico que você tem que ser perseverante. Talvez o sucesso não seja o cume, seja o aprendizado, né? Tá, o grande sucesso é se divertir, entendeu? Você ir para a montanha e curtir. Não pode ser algo pesado de que eu tenho que fazer essa coisa. Não pode ser obsessão. O legal é preparar, viver o sonho todo, né, meu? Se der para fazer o cume, tá bom. Mas não é o objetivo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto